E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo. Dessa vez é sobre roteador escravo, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos responder a dúvida do nosso amigo Vinícius. Amigo, eu fiz isso, porém o repetidor ficou bem mais lento. Vamos lá, o que pode ser que esteja acontecendo aí com o nosso amigo Vinícius. Como você colocou o roteador da Viva e Fibra, alta velocidade, você contratou 100 MB, 200 MB, não sei qual a velocidade que você contratou. E você colocou um repetidor, como eu ensinei no vídeo, através do cabo. Amigo, como você colocou um roteador antigo, igual eu coloquei lá no meu vídeo. Esse roteador, a potência de transmissão dele é de 150 MBPS, é muito baixa. Se você contratou 100 MB ou 200, 300 MB, o máximo nessa transmissão vai ser de 150 MB para baixo. Se você colocar um roteador de 300 MBPS ou aquele Dual Band, que tem duas bandas de transmissão, o 2.4 e o 5G, você pode alcançar 100 MB de velocidade na transmissão do Wi-Fi ou até mais, depende do seu aparelho, do seu smartphone. Beleza? Fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan. Fui!